Essas são as três... Não, eu falei errado. Essas são as três... Não, tu falou errado. Essas são as top três melhores... Calma. Lê direito, cara. Essas são as top três melhores transformações dos animes. Flô, taco, bora ver essa checklist magnífica que nossos magos dos animes estão... Eu quebrei já, minha cabeça já é... Estão fazendo. Muito bem, chegamos naquele ponto que, inclusive, o chat... Pra quem não estava prestando atenção no que a gente falou lá no comecinho... Cara, calma aí. Deixa eu fazer um exercício mental aqui. Acabou a lista deles, né, aparentemente. Isso aqui é o final de tudo, né? Eu não me importo de como eles chegaram a esse raciocínio. Mas eu realmente tô curioso pra saber por que que... Por que que isso aqui é uma transformação e isso aqui não é. Por que que o Chan Salman não é uma transformação, mas o Yugi Faraó é uma transformação? Ai, cara, sei lá, velho. Eu quero que ele se foda. Ele tá ficando maluco. O Yugi Faraó não é tipo o Itador e o Kusukuna, não é mesmo, a merda? Ou eu tô maluco? Mano, como é que o Natsu... O Natsu é uma transformação onde, gente? O Natsu ele é mesmo... Caralho! Sei lá. Foda-se. Se você chegou depois, a gente elegeu até o brabo demais, tirando o Yugi, né? Porque, obviamente, ele é a exceção de tudo. Ah, tá. É uma exceção. E Yami, no caso. E agora nós vamos selecionar... Por que que o Scanor é brabo demais? O Scanor é tipo o Devil May, então, cara. Porque o Scanor é o corpo dele ainda. Ele tá ficando bombado. O Devil May, porra, se usar a loja que eles usaram pro Devil May, e pra loja que eu tinha só o May, que pra quem não tá entendendo, tá em algum vídeo aqui em cima que eu reagir, essa porra... Tá bom, vamos lá. O Scanor, dois, eram três, né? Já perdemos uma vaga, mas pra ir no Super Massa, velho. Que só pode estar no Brabo demais, né? Então, ai, caralho. Difícil aqui. Agora tá... Eu acho que o Goku tem que ir. Não. Não, não, não. Me recuso. Me recuso. Você não vai ganhar duas vezes hoje. Deixa eu falar um negócio. Qual foi a transformação? A gente não decidiu que esse aí era todas as transformações, não só o Blue? Sim. Então é... Não tem lógica. Como é que a transformação... O Goku tem várias transformações. Como é que essa transformação equivale a todas, cara? Já sabe, sei lá. Eu acredito regra pra todo o resto. Não importa. Não importa. É o que importa. Você não vai ganhar porque o Yami já tá lá. Você já teve... Você tem direito a 1. É o Goku. É, você já ganhou, já. Você quer trocar? Eu vou colocar o Yami lá. Você quer trocar? Eu não sou eu. O Yami vai brigar com você. Ele vai falar, você não pode trocar porque essa carta é madilha. Quando você tenta trocar o Goku pelo Yami, ele vai pro saquinho de lixo. Ele vai pro saquinho de lixo na hora. É isso, exatamente. Se você tentar botar o... Força espelho. Força espelho. É, não tem critério. Então tudo bem. Vocês mesmos falaram que foi a transformação do Super Saiyajin que ditou todo o resto depois. Só pode haver um. Se você tentar botar o Goku lá, o Yami vai fazer ele pro saquinho de lixo. Ele desce. Mitch, aceita patrocínio de vídeo por beats? Aceito. Ó, vamos por eliminação, então. Quem que não sobe do Brabo Demais? Quem não sobe? Acho que o Escanor não sobe. O Toguro. O Toguro também não. O Escanor não tinha nem que tá aí, cara. O Toguro também não. O Aizen também não. Essa transformação do Escanor é ridícula. Aí ele fica bombado. Fake Nettie. Porra, não tem lógica. O Tien Salman e o Devil May é muito mais transformação que a porra dos Escanor. Porra, o Aizen. O Aizen não? Não, o Aizen eu acho que subiu assim. Não, não, não. Ó, pra mim os que eu fico na dúvida é desse... Mitch, eu fiz dois cursos do Metaforando. Parei de ler aí, irmão. Subi o Griffin, o Aizen, o Luffy, o Alucard. Tudo? É, só. Aí o Gon, o Goku, caramba, é isso aí? Eu acho que o... Do Brabo Demais, o Gon e o Griffin e do Visu Abacanudo, o Bary. Não, a gente não tá falando do Visu Abacanudo. Gon, gente, eu com o coração. Vocês realmente acham que a transformação do Gon é tipo... Top 3 melhores transformações do mundo, assim? A transformação do Gon é literalmente... Vou arrumar uma desculpa aqui pro Gon ficar maluco e virar um maluco bombado e depois ele se fuder total. E aí eu pego uma personagem que ninguém lembra, faço um rest com o fudido e aí eu resolvo a vida do Gon e do Killua. É tipo isso. Nem tem justificativa. Gente, desculpa. Já falei isso aqui várias vezes. Mas o Gon ficar todo maluquinho por causa do Kaito. Ai, o Kaito! Blá, 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 blá. A ponto de largar a vida dele. Querer morrer por causa do Kaito. Jogar a vida dele fora por causa do Kaito. Pra poder virar um cara bombadão. Pra poder se vingar. Pô, é de um ato que beira o ridículo. E no final o Kaito nem morreu. Tá? A transformação não é ruim não. Eu gosto. Eu gosto de Kimera antes. Eu gosto da transformação. Eu curto. Acho maneiro. O episódio é foda. O problema... É que sabe. É tipo... Por que o Gon ficou maluco a esse nível, gente? É o Kaito, sabe? É o Kaito. Ele joga a vida dele fora. Ele nem vai atrás do pai. Ele joga a vida dele fora. Ele prefere morrer. E no final o Kaito tá vivo. O Kaito era o pai adotivo dele. Vai te a merda, irmão. Tu tá maluco, cara? Que pai adotivo, cara? Tu leu o mangá, cara? O contato que ele tem com o Kaito não tem nada a ver com o pai adotivo, cara. Que pai adotivo, cara? Tá fumando maconha, porra? Não, mas eu tava falando que eu colocaria ele lá em cima também. Que pai adotivo. Gente, na verdade é essa. A relação do Gon com o Kaito, ela existe. O Kaito, ele meio que faz o Gon a respeitar mais a natureza, a querer virar um hunter, de fato. Ele ajuda o Gon nisso, tem essa ideia. Mas não tem nada além disso. O Gon respeita o Kaito e é isso. Depois o Gon reencontra o Kaito, fica pouquíssimos dias com o Kaito. O Kaito vai de comes e bebes. E o Gon surta, como se sabe? Meu Deus! A culpa é minha. Eu tenho que morrer agora porque... O que eu tô falando aqui, especificamente, é o seguinte. O Gon, ele tem sim um respeito pelo Kaito. Só que todo o drama ao redor disso é muito exagerado. O Gon querer morrer, ele bota a vida dos amigos dele em risco. Ele basicamente fica de mal com o Killua por causa disso. Ele começa a querer matar inocentes por causa do Kaito. É muito exagerado. O Gon, ele não tem esse tipo de relação com o Kaito nesse nível. Pra, sabe, jogar a vida dele fora. Ele querer largar os objetivos dele de lado. Botar os amigos dele em risco. Ele querer matar inocentes por causa do Kaito, que nem morreu no final de tudo. Sabe? Eu acho que é muito over. Eu gosto da transformação. Acho legal. Tá ligado? Acho bacana. Suave. Acho maneiro mesmo. Acho maneiro. Foda. Querendo ou não, é uma subversão. O Gon, ele deixa de ser o herói pra poder ter uma transformação que mata uma pessoa. É maneiro pra caralho. Só que eu acho meio over. Só isso. É minha opinião, porra. É minha opinião. Eu acho over. Eu acho over. Entendeu? Ah, porque o Kaito, a única ligação dele com o pai é... Aí ele vai lá e se mata. E aí ele nem vê o pai no final, né? Gente. Eu li o mangá. Eu sei que o Kaito salvou o Gon quando criança. Eu falei aqui. O Kaito, ele fez o Gon, querendo ou não, ter um desejo maior em querer ser hunter. Ele mostrou esse lado da vida pro Gon. Um dia, assim. Um dia, sei lá. Você coloca no top 3? Nunca. Eu não colocaria a transformação do Gon no top 3, cara. Assim, eu acho a transformação do Gon impactante. Eu acho ela muito boa, na real. Eu acho ela legal. Foda-se se foi exagerado ou não. Ela é legal. Ela... Queria que vocês falaram. O Gon, ele é uma criança. Ele é egoísta. Ele foi impulsivo. Eu concordo. Eu acho o drama dele com o Kaito exagerado. A forma como ele se culpa. A forma como ele lida com a situação. Eu acho muito exagerado. Tá? Eu, Michi, acho exagerado. Mas, assim. É legal, pô. A transformação é legal. Mas eu acho exagerado. A forma como ele literalmente acaba com a vida dele. Com quem estivesse com ele ali. Só porque, assim. O que eu tô falando. É que a situação do Gon e do Kaito me pegaria mais. Se eles tivessem um desenvolvimento maior um com o outro, entendeu? É isso que eu tô tentando explicar, gente. Eu não tô falando que é injustificável o Gon ficar... Ficar chateado e tudo mais. Eu só acho que teve um exagero grande. Pro pouco que foi apresentado dos dois juntos, entendeu? É só isso. A relação dos dois é rasa. Eu vi Hunter x Hunter esse ano. E achei bem estranho ele se acabar por causa do Kaito. Sei lá. Não, não, não. O visual bacana já era. Ficou isso. Pra mim, assim. Pra mim é inquestionável o Griffin. Sério? É que, assim. Parece que quando tu fala de certos animes. Vocês ficam muito na defensiva, entendeu? Porque vocês ficam zoando quando eu falo. Pessoa usa o anime como traço de personalidade. Vocês ficam, verdade, verdade. Aí quando é com vocês, vocês se afendem também. Tá vendo? Mas vocês não. Vocês são fodas, chate. Vocês são fodas. Não, não. O visual bacana já era. Pra mim é inquestionável o Griffin. Porque eu colocaria ele lá em cima também. Não, não. O visual bacana já era. Pra mim, assim. Pra mim é inquestionável o Griffin. Sério? Eu ia falar que talvez o Griffin não. É mesmo? Pra mim, o Griffin é muito super massa velha. O Gon é inquestionável. O Gon? É, o Gon? Pô, incrível. É que o Gon fez isso uma vez e acabou ele. É. Ó, ninguém falou do Alucard. Então ele também já... Até porque o Griffin fez isso várias vezes, né? Se transformou várias vezes lá, né? Então não sobe. Ó, Alucard cai. Ah, Alucard não. Alucard fica aí, vai. Quantas alternativas a gente consegue colocar numa enquete? Quatro? Cara, eu acho que... Então coloca na enquete aí. O Gon. O Rufy, o Goku. Não, o Goku não, tá? O Goku, tá aí? Eu acho que ele é importante, gente. É, aí, ó. Você tá fazendo o Play ganhar isso aí. O Play ganhar, o quanto eu já perdi ali embaixo, ó. O Sol dos Casas querendo desconsiderar o Super Saiyan no Goku já é sacanagem. Mas tudo bem, eu também não vou... Não vou me aprofundar em mais nada. Olha a coisa! Pra mim é muito claro aqui. Pra mim é... A carta da armadilha a gente vai fazer todos subirem ali, ó. Um nível. Pra mim é Luffy e Griffin aí. Pra mim é Luffy... Ó, eu tô com o Rufy também, então acho que a gente... Pô, desses daí... Tira a porra do Yugi. Sobe o Goku. Porque o Super Saiyan basicamente ditou a ideia de transformação. Dando narrativa de mangá. Sobe o Griffith. Porque a porra da transformação do Griffith é literalmente o maior momento de Berserker. A Era de Ouro. A finalização da Era de Ouro é Catarse. Foda. E... Sei lá, mano. Desses daí... Griffith, Goku... Bota o Luffy. Eu gosto do plot twist do Luffy. Mas isso aí é o Luffy todas as transformações? Ou só... O Gear 50? Eu acho o Gear 50 relevante, sinceramente. Eu acho o Gear 50 tem uma importância muito grande. Comparado às outras transformações daí. Com certeza. A gente pode subir o Luffy, né? Luffy e Aizen... É, então. Eu acho que podia subir o Luffy e testar o último. O Luffy pode subir? É, eu acho que o Luffy pode subir, né? Pode subir. O Luffy pode subir. O cara muda a realidade. Atualmente, ele, cara, é o mais importante de tudo aí. Vamos lá. Tirando o Yama e Yugi. Tirando o Yama. O Gear 50 é um reticómal feito, mas o Zan é legal. Verdade, sempre. Eu concordo com você. Yama e Yugi. Não, o Luffy já foi. Então, Griffith, o Gon, o Aizen e o Goku. O Goku, é isso? São os que merecem subir. O Nightmare e o Luffy te pegam? É legalzinho. O chat vai escolher quem que vai subir aí. Vocês decidem a última posição do Super Massa Velha. Olha aí, ó. Olha aí, tá vendo? Eu acho justo. Aguentar a gente falando as negras até agora. O Gear 50 é melhor que o Gon? O reticómal do Gon é muito melhor. A desculpa que o Togashi inventou de que ele poderia sacrificar todo o nem dele pra poder criar uma transformação de como ele seria no futuro, que é um reticómal, no caso, é muito melhor. Não foi tirado do nada. Foi bem construído durante todo o mangá. Diferente do Gear 50, que saiu do nada. Então, obviamente, o reticómal do Gon é muito mais genial. O chat tem que mandar isso aí. O Gon não sacrificou o nem dele. Só adquiriu as propriedades de que ele sacrificou o nem. É verdade, o Cute Bird Raptor. Depois da transformação dele, ele não usa mais nem. Ele não consegue mais usar nem porque ele... Né? Ele... Não sacrificou nem, né? Foi só porque ele não quer mais usar o nem mesmo. É verdade. Ai, gente. Ó, enquanto vocês... Eu vou ver um negócio, ele vai pedir estratégia. Estratégia? É, o Will... Foi uma piada, compreender a borracha. Obrigado, Alifiro, por poder me explicar uma piada. É... Eu fico feliz que tem você aqui no chat pra poder explicar o humor das pessoas. Eu conto com a sua ajuda nas próprias piadas também. Do grego. É, do grego. Estratégia. Eu vou votar aqui no chat. Aí, ó. Já vou votar no Griffin aqui. Ó, enquanto vocês vão falando aí, é... A produção vai ser por aqui. O pessoal tava tímido no grupo do WhatsApp, entendeu? Não mandaram muitos vídeos. Acho que a produção selecionou dois. Mas mandaram aqui os cinco animes da vida em texto. Então eu vou ler os de texto por enquanto, enquanto vocês votam aí na enquete. Leia. O LuizFBM mandou aqui. Bleach em primeiro lugar. Em segundo, One Piece. Em terceiro, Fullmetal Alchemist Brotherhood. E em quarto, Villain Saga. E em quinto, Naruto. Calma aí, desculpa. Eu acho que eu me perdi nesse negócio. Calma aí. Desculpa, perdão. Eu me perdi. É... Naruto? Calma aí. É... Esse aqui é do quê? É de transformação? Que transformação que tem em Villain Saga? Do Thorfin? Só se for, né? É o homem do Shonen, né? E a menção honrosa... Nossa. É, o Villain Saga aí é o que distoa, né? É o homem do Shonen aí. É. A menção honrosa Yu-Gi-Oh 5Ds. Gosto muito. É o de moto. Os caras jogam carta em cima de moto. Você tá falando sério? Sério? O 5Ds se chama. Jesus Cristo, por quê? Ah, não. Chegaram mais vídeos. Mas peraí, eu vou deixar pra passar o vídeo... Não acredito que vocês vão botar o Goku nesse negócio, gente. Depois. Vamos lá. Ó, o Thales Firmino mandou aqui. Boa, Thales. Pô, o Thales, ele representa em qualquer lugar, irmão. Eu sou muito fã do Thales. Em primeiros, Times Gate. Bom, legal. Em segundo, Cold Gears. Aí, muito bom. Muito bom. Em terceiro, Full Metal Alchemist Brotherhood. Muito bom, muito bom. Em quarto, Bleach. Em quinto... Nossa. Que isso? Que isso? Que isso? Fate também é meu pegar. Eu tenho meu ranço de Fate também. Ah, eu gosto do primeiro, mas... Não. Que isso, cara? Únimo que eu vi. Rancinho também. Ah, não, gente. Rancinho. Vamos lá. O Bigods. 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 Gostei. Em primeiro lugar, One Piece. Boa. Em segundo, Monster. Nosso Monster, o Antigone. É legal, pô. Tá Netflix todinho. É. Em terceiro, Full Metal Alchemist Brotherhood. Tem que ser. Cara, com todo respeito, eu gosto de Full Metal, mas... Caralho. O problema do mundo é Full Metal e Hunter x Hunter. Mas eu não vou elaborar isso, não. Nunca vou elaborar isso. Em quarto, Hunter x Hunter. Boa. Em quinto, Bleach. Ah. É. Cara, então, é aquilo. Eu acho que Full Metal tá na grande... Mas é engraçado que esses sim, ou esses três aqui, em terceiro lugar... Eu tenho certeza que a maioria das pessoas que tiram Full Metal, elas não gostaram tanto de Full Metal. Elas acharam bom. Mas porque todo mundo gosta e fala que é o melhor anime do mundo, as pessoas, elas simplesmente compraram a narrativa que é isso mesmo e que elas não podem discordar disso. Porque senão, elas vão estar erradas. Então, a maioria só foi na porra do efeito manada e é isso. Anota o que eu tô falando. Eu não tô zoando. Eu não tô falando que Full Metal é ruim. Full Metal é bom. O que eu tô falando é, muita gente nem deve ter gostado tanto assim. O lugar é Full Metal. Aí vocês não colocaram o grid em transformação. Mas não é transformação. Colocaram o Full Metal em uma prateleira intocável? A mesma coisa que vocês fazem com o Hunter x Hunter, né? Botaram numa prateleira intocável. Transformação, pô. Clay, a gente precisa conversar. Entendeu? Sabe o que você vai botar em transformação? A Ana, a Nina com o cachorro. Isso é transformação. Nossa, pegou pesado demais, mas eu concordo. Nossa, amor. Hunter x Hunter nem é isso tudo mesmo? Não. Hunter x Hunter é isso tudo mesmo. Hunter x Hunter é bom. Hunter x Hunter é muito bom. Full Metal é bom. Só que isso não impede das pessoas criticarem as coisas. O que eu vou fazer? Eduardo. Eduardo. Assubou? Eduardo. Assubou? Credo. Nossa, que bom. Vou chorar, cara. E aí? Vamos terminar essa enquete aqui? Goku, infelizmente, vai levar. Com o dobro do Griffin. Não, ah, droga. O Gon quase passou. Prefiro o Gon, gente. Vai, bora. E aí? Goku, galera. Vai, confio em você. Terminou a enquete? Terminou. Então, vai subir Goku. Com 38% dos votos, o Jé não tá nem aqui pra ficar indignado. Não precisa, deixa ele pra fora. Pode subir, pode subir. Não acredito que vocês fizeram isso. Ó, Goku com 38%. É duro, irmão. O Gon com 32%. Em 15%, o Griffith e o Aizen em 13%. Os caras acham ruim o Goku subir? É, é aquele tipo de otaku que fala Dragon Ball é muito ruim porque só tem lutinha, né? Eu odeio Dragon Ball. Dragon Ball não é tão profundo quanto outros animes. Então, Goku é um próximo personagem. Dragon Ball, lutinha. Roteiro simples, Dragon Ball. 30%. Apesar das pedras no caminho, chat, a gente venceu no final. No final, vocês não me decepcionaram. Eu confiei no coração do chat. Coração das cartas? É, no coração do chat. E vocês, olha, no final, ó. Beijo pra... Certeza que eles acham o Arco das Formigas o melhor arco shone da história? É porque eles ainda não viram o Arco de Shibuya, né? É essa que eles... Todos vocês, viu? Caramba. Meu Jesus. O chat é incrível. Esse chat do Flotaku é incrível. Vocês são incríveis. Só queria dizer isso pra vocês. O chat que falou que quase metade aqui do brabo demais o equivalente... Pô, vocês vão ver. Vocês vão ver algo incrível acontecer, tá? Agora, quando sair o Jujutsu, vai ter o Arco de Shibuya, né? O pessoal, obviamente, vai hypar muito esse Arco. O Arco é bom. O Arco é muito bom mesmo, tipo... Não é, sei lá, o melhor Arco Shonen já feito, mas ele é bom, tá ligado? Só que o pessoal vai hypar. Vai, tipo, caralho, muito bom. Tô gostando... O pessoal que, tipo, é fã de Hunter x Hunter, é fã de outro Shonen... Vai ficar, tipo, muito puto. Falando, não, não é bom nada. Bom é o que me era antes. Isso aí não chega nem perto. Vão ficar comparando... Criando uma treta que nem existe. Tá ligado? Só porque eles vão ficar irritados por ver fãs de Jujutsu felizes com a qualidade do Arco. Isso vai acontecer pra caralho. Você que tá ajudando nessa comparação, tô ajudando pra caralho. Eu tô ajudando muito. Você tava viajando. Não, é? Tá tudo desculpado agora, chefe. Vocês estão todos desculpados agora. Vou até pra casa mais leve, mais feliz. Vou de nuvem dourada. Tem MG que tinha, inclusive, tá? Porque quando a gente falava, o Goku ficou... Comparar não tem problema. O problema é você ficar incomodado. Porque outra pessoa tá gostando. Mais do que gostaria, sei lá, do seu arco favorito. Por exemplo, eu gosto de One Piece. Meu arco favorito, sei lá, mano. Sei lá. Marineford, vai. Marineford, meu arco favorito. É Sabaúdi. Meu arco favorito é Sabaúdi. Mas vou botar a saga Marineford ali. Tem Sabaúdi, Marineford e tal. Aí eu vejo um cara que assistiu One Piece. Ele gostou de Marineford, mas ele gostou mais ainda de Shibuya. Aí eu fico incomodado com o cara porque ele gostou mais de Shibuya. Porque na minha cabeça ele gostou mais de Shibuya. Porque ele acha Shibuya melhor que Marineford. Aí fica, sabe, uma abstração que eu não sei existir. Um Fullmetal 2003 não é tão ruim, não. O pessoal só fala que é ruim porque... Eu feito mais nada, né? Ficou na tela. Exato. Parecia de vez em quando. Isso é um absurdo, tá? Isso é cobre de Vox. Adorei o vídeo, gente. Um vídeo muito bom. Adorei, adorei. E adorei esse corte. Bom demais, bom demais. Um vídeo muitoесс rewardês. Um vídeo muito bom.